Toninho e Cereza Zico Toninho e Cereza Ó que boa bola pra atenção Brasil na abertura da contagem no Maracanã Vamos ver o Batista o que é que faz aí Descida de Oscar Zico Boa abertura pro Toninho Vamos ver o que é que ele faz aí A chance está aí Segundo gol do Brasil Zico No toque do jogador Zé Sérgio